Música Toda saga de sucesso tem o seu início e é por isso que vou te mostrar algumas curiosidades sobre a origem de Resident Evil Antes eu peço que você se inscreva aqui no canal e que deixe o seu like também Se tratando aí do universo de Resident Evil, tudo começou com uma descoberta perigosa feita pelo pesquisador europeu chamado Henry Travis Que era herdeiro aí da companhia mercante Travis Strange O Travis, ele dedicou grande parte da sua vida para analisar e catalogar recursos naturais do continente africano E foi numa dessas expedições na África Ocidental que ele encontrou o Jardim do Sol Nesse jardim existia uma planta chamada Caminho do Sol Que segundo lendas aí de nativos locais, aquele que comesse dessa planta e sobrevivesse Conseguiria uma grande força física e se tornaria aí o líder da tribo No fim de toda essa pesquisa aí de história natural, o Travis transformou tudo isso num grande almanac Mas todo esse trabalho ele foi contestado aí pela comunidade científica E depois né, de ver todo esse trabalho desprezado, o Travis ele caiu em depressão e morreu Existe ainda uma teoria da conspiração onde a própria companhia Travis Strange teria manipulado a comunidade científica Contra a pesquisa aí do Travis, temendo expor o mapeamento de possíveis riquezas Mas o que Travis realmente não sabia é que a parte do seu amanaque que se refere à planta Caminho do Sol Seria a ruína aí da humanidade Agora que você já sabe que tudo se originou com a descoberta da planta Caminho do Sol É preciso que você entenda também sobre a criação do vírus progenitor Tudo isso só foi possível porque a pesquisa feita aí pelo Travis, ela foi estudada pelo cientista Spencer E o Spencer ele logo tomou conhecimento aí da planta Caminho do Sol e decidiu realizar uma nova expedição para a África Nessa expedição o Spencer ele levou o Eduardo e o seu outro amigo James E também levou o seu aluno Brandon e eles tinham o objetivo de encontrar a planta Caminho do Sol E após três meses aí de longas buscas eles encontraram essa planta rara Os estudos iniciais aí feitos pela equipe do Spencer em relação à planta Caminho do Sol Mostraram que essa planta possuía uma substância que causava efeitos incomuns em seres vivos E agia como se fosse um super vírus Onde tal substância recebeu o codinome de progenitor Então ficou sendo aí o vírus progenitor de Resident Evil No final dessa expedição o Spencer e seus amigos juntamente aí com seu aluno Brandon Eles voltaram para os Estados Unidos com as amostras da Caminho do Sol Porém eles não conseguiram cultivá-la fora do seu habitat natural E no caso o Brandon ele voltou aí para a África e passou a enviar as remessas do progenitor para o James E depois de tudo isso esses três amigos aí se separaram Que foi o James, o Spencer e o Edward E é isso aí Agora que você já sabe de toda a origem aí do universo de Resident Evil Eu queria saber se você já sabia da descoberta dessa planta aí Caminho do Sol E da criação do vírus progenitor Eu peço que você deixe aí a sua opinião nos comentários E se você tem alguma outra curiosidade também que você saiba, beleza? Então deixa aí nos comentários Peço também que você não esqueça de deixar o seu like E se você é novo por aqui eu peço que você se inscreva neste canal também Então, falou!